Ítalo Ferreira é o nome da fera que trouxe o primeiro ouro do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio e no surf que está estreando nos Jogos Olímpicos esse ano, a conquista foi com emoção. O brasileiro teve a prancha quebrada, o mar estava maluco, porém o Ítalo enfileirou manobras e garantiu o primeiro ouro da história do surf em Olimpíadas e o primeiro ouro do Brasil em Tóquio. Bora conhecer mais do nosso primeiro medalhista de ouro nessas Olimpíadas? Vem comigo! E a caminhada do Ítalo Ferreira, ela é tão emocionante quanto a conquista em si. Há 19 anos, o Ítalo era uma criança em Bahia Formosa, lá no Rio Grande do Norte, que pegava ondas com a tampa de uma caixa de isopor enquanto o pai dele, o Luiz, vendia peixes frescos na praia de Pipa. Quando ele começou a se destacar entre os jovens nos torneios locais, o Ítalo pedia dinheiro, tanto nas pousadas quanto nos mercados da região, para poder custear as inscrições e também as viagens para poder competir. Na época, ele ainda não tinha patrocínio e seus pais não tinham como bancar a ida dele para os eventos. A compra da primeira prancha, por exemplo, no valor de R$120, foi um esforço gigantesco para a família na época. E com seu talento e com a sua perseverança, o Ítalo foi, campeonato após campeonato, vitória após vitória, chegando à elite do surf. Ele venceu duas etapas do Mundial Pro Júnior e foi campeão brasileiro em 2011, aos 17 anos. Já em 2014, então, conseguiu se classificar para o WCT, o World Championship Tour, a série de torneios mais importante da modalidade. Nos anos seguintes, em 2017 e 2018, o Ítalo conviveu com lesões e com momentos difíceis, mas que serviram de combustível para ele finalmente chegar ao topo do mundo do surf. Em 2019, o Potiguar conquistou o título mundial e agora tem a honra de conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A primeira medalha de ouro do Brasil nessas Olimpíadas. E eu não posso encerrar esse vídeo de forma diferente a não ser dando espaço para o Ítalo falar aqui e mostrar toda a sua emoção e tudo o que isso significa para ele. Eu vim com uma frase para o Japão, diz amém que o ouro vem. E veio, né? Eu acreditei até o final. Eu treinei muito nos últimos meses e Deus realizou o meu sonho. Eu queria que minha avó estivesse viva para ela ver isso, para ver o que eu se tornei, o que eu me tornei e que eu consegui fazer.